E eu vou agora lá no agrupamento das escolas, porque o portal das escolas, gente, desde ontem, que tá fora do ar. Gente, eu tô aqui na escola já pra ver a lixa. Já tá a lixa ali, já tô aqui tremendo, nervosa. Gente, mais um ano, não consegui vaga na escola pública aqui para o Rodrigo. Essa é a segunda vez que eu faço a matrícula para o pré-escolar. Eu fiz para a creche quando eu era mais novinha, eu não consegui vaga. Eu fiz para o pré-escolar, não consegui o ano passado. Esse ano leitivo agora que se iniciou em setembro para 2025, quando terminar o ano, o Rodrigo já vai dar aproximadamente já perto dos 5 anos de idade. E mais uma vez, não consegui vaga. Quero dizer aqui pra vocês, mãe, que vocês vejam muito o local que vocês vão morar. Pra ver se vocês vão conseguir vaga para o filho de vocês, para vocês trabalhar. Graças a Deus que hoje eu tenho minha agência de viagem, eu trabalho 100% online. Mas se eu precisasse deixar o Rodrigo mais uma vez na escola pra trabalhar fora, eu não iria conseguir. Porque simplesmente o agrupamento aqui da escola que mora aqui em Queluz, não teve vaga.